Olá pessoal, tudo bem convosco? Hoje teremos um pequeno exercício de fonética do grafema E, da letra E, e faremos a diferenciação entre dois fonemas. O grafema E pode ser pronunciado de diversas formas, 15 formas possíveis, mas hoje estudaremos somente duas das mais abertas do português europeu. Uma existe no português brasileiro e a outra no português europeu. Portanto, temos o fonema E, E e E, E e E, E e E. Repete comigo e observa na região da boca que fazemos esta pronúncia. Então, E, 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 central, vogal, central, E. E em quais situações podemos encontrar o mais aberto e o outro um pouquinho mais fechado, um bocadinho mais fechado? O mais aberto encontramos-o diante de E, L, por exemplo, HELV, HELV, é um E bem aberto. E diante de R, ALUGUER, ALUGUER, que no português brasileiro dizemos ALUGUEL, ALUGUEL. E o outro fonema é encontrado diante de sílabas tónicas, café, E, correto. Portanto, é bem simples de aprender estes fonemas que estão presentes no português europeu. E, portanto, espero que haveras gostar. E vamos fazer novamente a diferenciação com o exercício E, 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 E. Talvez vos pareça uma diferença sutil, mas há bastante disparidade, correto? Até mesmo na música existe esta diferença. Vou fazer agora uma nota musical em que podemos observar perfeitamente a diferença. E agora o outro fonema, a mesma nota. E, 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 E. É mais álvo e lar. Correto? É volarizado. É um fonema volarizado. E, 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 E. E, 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 E. Ressou aqui, aqui na frente dos dentes, nesta região frontal da boca. Correto? Espero que havereis gostar desta pequena aula e até ao próximo vídeo. Encontrar-nos em breve.